O que é a arena da Amazônia? Parada médica Que a galera não tá aguentando o calor E o estádio tá sim Iluminado, iluminado É a honra Se botar fogo aí tá só a faísca Aquele momento que o técnico fala Vai lá e resolve meu peixe 30 do segundo Vira lá pra nós É a honra É a honra